Música Você acredita que essa baixinha gorducha e dentuça tem 50 anos? Pois é, faz meio século que a Mônica não se separa do seu coelhinho de pelúcia, arruma encrenca com cebolinha e o cascão e diverte muita gente que é e que já foi criança. Mas você sabe quem é a Mônica de verdade? Música Como é que você começa desenhando a Mônica, Maurício? Eu queria ver. Bem, o começo de tudo está na cabeça, no cérebro, nos pensamentos, nos olhos, nas expressões dos olhos. Então eu começo nos personagens, nos bonequinhos, nos desenhos, normalmente pela cabeça. Não é todo mundo, cada desenho começa do jeito. E aí faço os olhinhos. Então a importância é muito grande a expressão, os olhos. Depois eu vou... E quem você se esperou para criar essa Mônica? Bem na minha filhinha querida, número 2, que por acaso está chegando aqui. Oi filhinha. Quem é a Mônica de verdade? Então é essa do papel ou é a Mônica aqui que acabou de chegar? Olha, o que foi o dia, eu escolho. Essa aqui é mais boa, hein? Sei não, né? Bom pessoal, eu estou aqui hoje nos estúdios do Maurício de Souza para comemorar junto com ele, com o Maurício e com a Mônica, sua filha, os 50 anos de uma das personagens mais queridas do Brasil, a Mônica dos quadrinhos. Maurício, conta então um pouquinho mais para a gente, como que foi criar uma personagem inspirada na sua própria filha? Ah, foi baba. Ela estava lá, quietinha, no canto da casa, trabalhava em casa no tempo que eu queria e olhava ela, com o coelho, o coelhão dela, o tamanho dela, o coelho que ela arrastava pela casa. Magali do outro lado, comendo melancia, Mariângela tomando conta das duas, a moda dela também, às vezes. Ela, por exemplo, que pegou o cabelo da Mônica, as contas da mãe e tchac, 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 cortou e ficou esse cabelinho aqui, que inspirou o personagem. Acho que é por isso que eu bati nela a vida inteira. E como que foi, como foram criados esses detalhes todos? O coelhinho, o cabelo que passou a ser o cacho de banana? Porque a irmã cortou o cabelo, o coelhinho existia realmente, não era bem assim. O coelhinho era amarelo, não era azul e, inclusive, nesse ano, 50 anos da Mônica, nós vamos relançar o coelho como ele era originalmente, que era amarelo. Aliás, eu queria saber como é que você se via quando você era criança, como você descobriu que você era a mesma Mônica, não a mesma, mas que a Mônica dos quadrinhos era você? Como é que foi essa história? É, no começo eu nunca percebia, porque meu pai, como eu disse, trabalhava em casa e a gente convivia com a Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, o tempo inteiro. Comecei a perceber quando eu fui para o colégio. Aí nas reuniões de pais e mestres, quando meu pai aparecia, ele era super paparicado, todo mundo pedia autógrafo para ele desenhar e comecei a ver a dimensão do que ele tinha criado. E você se identificava com ela? Tudo isso. E você se identificava com ela, aquela gravisa toda? Nunca. Ela sempre fala, eu não sou tudo isso. Agora, nos últimos tempos, depois de 50 anos, ela começa a admitir alguma coisa. Durante quase 50 anos, ela fala, eu não era tudo isso. Não era desse jeito. É verdade, eu nunca admiti muito, não. Aí meu pai também fez um trabalho interessante com todas as filhas. Quando ele viu que a gente começou a saber, a noção da força do personagem, da popularidade que ele tinha também, meu pai sempre foi muito popular, ele sentou com as filhas, eu, a Magali e a Maria Ângela, e contou a história que ele criou baseada nas filhas, mas que depois cada uma ia para o seu caminho. E foi isso que aconteceu. Uma não era outra. Eu queria saber agora, para finalizar, qual vai ser o maior evento desses 50 anos da Mônica? Mônica Romeu e Julieta vai ter uma peça que foi tão importante na década de 80, vai estar sendo... Grande montagem. Eu lembro dessa historinha. Terá também uma exposição onde vai estar contando a história do personagem Mônica nesses 50 anos, a importância que ela teve. Vai ser no Mônica, depois vai viajar tanto a peça Romeu e Julieta, quanto a exposição, depois viaja pelo Brasil inteiro, e vai curar pelo Brasil vários eventos durante o ano inteiro. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa o ano inteiro. Bom, eu quero só agradecer por poder conhecer os personagens da minha infância. Te desejar parabéns nesses 50 anos da Mônica. Obrigada. Parabéns a Mônica e a você, Maurício. Obrigada. Tchau, tchau.